A gravação A Canção do Amor foi muito especial. Depois de 10 anos diante do trono, com experiências de grandes ajuntamentos, com até 2 milhões de pessoas reunidas para adorar ao Senhor junto conosco, o Senhor nos disse que nós havíamos fechado um ciclo e nos deu a direção de fazermos um ajuntamento menor, com o mesmo propósito, adorá-lo, entronizá-lo, interceder pela nossa nação e pela região ali do Nordeste, na cidade do Recife, capital de Pernambuco, lugar de tantas festas, onde o Senhor queria que nós fizéssemos uma grande festa para Ele, na maior casa de shows, não apenas do Brasil, mas de toda a América Latina. E com esse público menor, nós pudemos ter realmente uma experiência diferente. A liberdade no Espírito, a unidade no Espírito foi tão grande, foi tão gostoso. Nós fizemos duas noites. A primeira noite foi uma noite mais de quebrantamento, em que o Espírito Santo nos conduziu a realmente chorarmos e clamarmos a Ele pela nossa terra. E na segunda noite, quando nós não sabíamos o que mais poderia acontecer, o Senhor mudou o nosso pranto em alegria. E foi sim uma intercessão, mas com muito, muito som de alegria, de tambores, o Senhor fez uma surpresa muito grande para nós, que a gente colocou nos versos para você acompanhar o mover do Espírito naquele segundo dia de gravação. Outra vez, o tempo de preparação nos marcou muito. Tivemos vários seminários de intercessão no Recife, em outras cidades vizinhas, cercando aquele lugar com o nosso clamor, preparando, regando a terra, para que no dia da gravação houvesse realmente um marco de tudo o que o Senhor já estaria fazendo. E Ele fez grandes, grandes coisas. O Senhor levantou tantas pessoas para nos ajudarem ali. Nós temos amigos, mais chegados que irmãos, alianças que foram feitas durante esse tempo ali no Recife. Também aqui em Belo Horizonte, as nossas vidas foram sendo preparadas. Nós, como grupo, recebemos do Senhor uma palavra, arrependimento. Ano passado, no Rio de Janeiro, quando nós gravamos, a batalha era muito mais do lado de fora, a estrutura, autorizações para fazermos aquele grande ajuntamento. Esse ano, o Senhor nos deu muita paz por todos os lados, na infraestrutura, mas o Senhor disse que a batalha seria mais profunda dentro de nós. E nós realmente passamos por um tempo de quebrantamento, de consagração, o Senhor tratando no mais profundo do nosso ser, para que ali no palco nós pudéssemos estar diante do Senhor, com toda a autoridade, declarando as canções. O Senhor nos disse que o nosso quebrantamento refletiria através das canções, através deste DVD. E é isso que nós esperamos, realmente abençoar a sua vida e liberar, através da nossa voz, dos nossos instrumentos, dos nossos gestos, de tudo que você ouvir e ver, liberar aquilo que nós recebemos e que nós cremos, que é uma mensagem, é uma semente, é uma palavra viva para a nossa nação. Que Deus te abençoe. Esperamos que tanto nos extras, quanto no programa principal, que foi tão difícil editar e escolher o que ia ficar, de tanta coisa boa e linda que aconteceu, nós esperamos que você seja abençoado, em nome de Jesus.